Mais um acidente, esse na BR-126 em Mar de Espanha. Conta pra gente, Juliana. Isso, foi outro acidente na BR-126 em Mar de Espanha. Um ônibus da Prefeitura de Mar de Espanha e um carro de uma empresa de transporte, eles bateram ontem por volta de 11 horas da manhã, perto do trevo ali de Mar de Espanha. A pista chegou a ficar interditada e foi liberada às 4 horas da tarde de ontem, dessa segunda-feira. A porta e a parte dianteira do coletivo ficaram totalmente destruídas com o impacto, como a gente acompanha aí nas imagens. Já o carro de passeio ficou tombado às margens da rodovia. O condutor desse carro, de 31 anos, foi socorrido, ele estava consciente e orientado. De acordo com as informações do SAMU, ele foi encaminhado ao HPS em Juiz de Fora. Agora, em relação ao ônibus, não houve feridos, de acordo com as informações aí do Corpo de Bombeiros. O motorista do coletivo foi atendido e liberado sem apresentar lesões. Segundo o relato do motorista do carro, ele seguia a uma velocidade de cerca de 80 km por hora, quando realizou uma curva à esquerda, perdeu o controle do veículo, e aí, quando tentou voltar para a pista, acabou batendo com o ônibus que seguia no sentido contrário. A Prefeitura de Juiz de Fora informou que o motorista está internado, né, e o quadro dele é estável e ele está sendo atendido pela equipe médica. Luiz Mar. Uma rodovia também que merece muita atenção, né, Juliana? Sempre existem ali alguns acidentes, colisões. Esta rodovia também, por não ser uma rodovia duplicada, né, você sempre tem ali aquela mão e contramão. Então, redobra aí a atenção do motorista, principalmente que passa ali no trecho entre Bicas e Mar de Espanha, sempre muito importante. Neste acidente não houve nenhum tipo de morte, né, a gente sabe que o motorista está internado, como a Prefeitura de Juiz de Fora informou o estado de saúde dele, mas que todo mundo que passa nessa rodovia já foi feito, já há vários movimentos, vários movimentos realizados na tentativa de melhorar esta rodovia ali, o trecho entre Juiz de Fora, Bicas e Bicas e Mar de Espanha, que apresenta sempre graves acidentes. E agora, Luiz Mar, com esse período chuvoso, né, iniciando essa época de chuvas, é mais importante ainda essa atenção, né, principalmente agora. Ficou muito tempo seco, começa essa chuvinha fina, óleo na pista, pista escorregadia, então é importante a atenção dos motoristas. Eu sempre me lembro, Juliana, de uma entrevista que um policial rodoviário federal concedeu a mim uma vez, em que ele fala, Luiz Mar, se você molhou a sua cozinha, você está lavando a sua cozinha, você vai passar correndo na cozinha? Você passa, Zé? Não tem jeito, você vai escorregar e vai cair. Assim também quando você está ali no trânsito. Se você está observando que a pista está molhada, é redobrar a tensão, reduzir a velocidade e olhar sempre para a sinalização, né, porque isto é muito importante. A sinalização, ela também evita acidentes. Você tem que manter o seu veículo na velocidade recomendada.